Este ano o número de jovens que procura pelo alistamento em Muriaé está acima das expectativas. O jovem que completa 18 anos em 2014 deve ficar atento ao prazo. Centenas de jovens já procuraram a junta militar para fazer o alistamento obrigatório. Este ano o número de alistados já supera a expectativa. São mais de 500 e esperados 900 inscritos. No ano passado este número chegou a 800. A expectativa é alistar 900. Então temos ainda praticamente dois meses. Ainda tem tempo de se alistar. Eu queria ressaltar que o alistamento é obrigatório para homens, tanto moradores da zona urbana como zona rural. E também os deficientes físicos são obrigados a se alistar. A diferença é que o deficiente físico é isento do serviço militar. Ele se alista, a gente faz um requerimento e ele recebe o certificado de isenção. O jovem que não se alistar até a data limite estará sujeito ao pagamento de multa. Além disso, ele ficará em débito com o serviço militar e não poderá prestar concurso público, obter passaporte, título de eleitor, se matricular em uma universidade, entre outras punições. O alistamento militar é importante porque quem não se alista, ele fica, não está quítico ao serviço militar. E não estando quítico, ele não consegue tirar documentação. Como o título de eleitor, ele não consegue fazer matrícula em faculdade. Muitas empresas privadas não contratam porque não está quítico ao serviço militar. Não tira carteira de trabalho, não tira passaporte. Então, realmente, é um documento importante. Precisa se alistar para poder ter o certificado de dispensa ou o certificado de reserviço. Para se alistar, é preciso apresentar certidão de nascimento original, uma foto 3x4 recente, comprovante de residência que contém um número de CEP. É muito importante que os pais incentivem, porque muitos jovens têm medo de se alistar. Uns têm medo de servir, outros têm medo de ser maltratados. O que não ocorre aqui em Muriá-Era. Todos serão bem tratados. O tiro de guerra, ele tem a missão de formar a reserva do Exército, mas, principalmente, mostrar, ensinar valores ao cidadão. O alistamento militar é obrigatório para jovens do sexo masculino, que completem 18 anos em 2014. O prazo vai até o dia 30 de junho.